Graças a Deus, coloca a mão no coração, vamos falar com o Senhor neste momento. Deus Todo-Poderoso, é com muita alegria, Senhor, que nós estamos aqui, dando início a mais um trabalho da Casa Firme. E eu peço, Senhor, que o Senhor venha nos favorecer neste dia, para que cada um, Senhor, tome decisões firmes, firmes no seu caráter, firmes, meu Pai, na condução da sua vida, do seu casamento, da sua vida espiritual, da sua vida ministerial. Que cada um, meu Deus, venha tomar decisões que até, eventualmente, ontem, não havia tomado ainda, Senhor. Perdeu uma oportunidade, mas que hoje nós venhamos a trabalhar, Senhor, para que seja diferente. Porque muitas vezes nos enganamos, meu Pai, no dia a dia, imaginando que sempre haverá uma outra oportunidade. E nós vemos, meu Deus, que de uma hora para a outra, o portal pode se fechar. E nós temos que entrar, entrar, meu Deus, nas oportunidades que nós temos, para não sermos roubados, Senhor. Meu Deus querido, nós temos visto aí tantas pessoas sendo roubadas, Pai. Porque não agarram suas oportunidades, porque estão, simplesmente, deixando para depois, relativizando o pecado. Colocando, meu Pai, como se não fosse tão importante, tão sério. Meu Deus querido, a quem recebeu mais, também mais será cobrado. Nós temos recebido muito, Pai. Nós temos recebido muitas bênçãos, muitas oportunidades, Pai. Muito cuidado do Senhor, para que nós venhamos a nos distrair, Pai. Alguns recebem pouco, e deles pouco é exigido. Mas, nós temos recebido muitas bênçãos. Nós temos visto o Seu cuidado, nós temos visto o Seu poder, meu Pai. Nos ajudando, nos fortalecendo, nos dando graça. A Sua misericórdia sobre cada um, meu Pai, permitindo. Vai, conserta, vai, se ajusta. Vai, toma uma decisão. Nós temos visto isso, Pai. E nós vemos alguns ainda, que não têm aproveitado as suas oportunidades. E o Senhor não para. Se nós não tomarmos decisões na nossa vida, vai chegar uma hora que o Senhor vai botar um fim. Então, meu Pai, eu peço que cada um, que cada um tome decisões. Que o Senhor abra as mentes, Pai. Que haja o verdadeiro temor. Que não haja mais o medo. O medo de consequências, Pai. Porque enquanto há oportunidade de chegar na frente, as coisas são melhores. Mas quando nós vamos deixando e imaginando. A Sua palavra diz, meu Deus, que aquele que encobre os seus pecados nunca prospera. Nunca vai prosperar. Mas aquele que confessa, e deixa, e abandona, e muda. Esse encontra misericórdia, Pai. Então, eu peço. Desperta cada homem, mulher. Desperta maridos, esposas, pais, mães. Desperta os cristãos, meu Pai. Desperta esses que acham que estão fazendo, mas estão se omitindo. Desperta esses, meu Pai, que muitas vezes estão apenas no título. Um rótulo de cristão, mas não passam de um religioso. Não conhecem verdadeiramente o Senhor. Não temem o Senhor verdadeiramente. Estão cegos. Então, eu peço, meu Pai, que o Senhor venha despertar cada um de nós. Para irmos para um outro nível. Para não desprezar cada oportunidade que o Senhor tem nos dado. de estar na Sua presença, no melhor lugar do mundo. Fazendo as coisas mais importantes, meu Pai. Que é ser bênção na vida das pessoas. Que é poder instruir bem uma família, um filho. Para que a Sua alma, a Sua vida não seja roubada pelo mal, pela cultura deste mundo, Senhor. Então, desperta cada um para que haja um posicionamento, meu Pai, acima de tudo na Sua vida espiritual. Porque nós temos visto tantos, meu Pai, que correm para lá e para cá e não chegam a lugar nenhum. Estão como Marta. Porque estão perdendo o principal. Estão negligenciando o principal. Que é estar a seus pés. Que é priorizar o Senhor de verdade, Senhor querido. Desperta cada um de nós, meu Deus. Desperta. Eu peço, Senhor, que o Senhor venha abençoar cada um que aqui está comigo. Cada um que está pela transmissão. Que onde, meu Pai, as palavras chegarem, que ali haja transformação. Ali haja a vida, ali haja arrependimento, ali haja decisão. Que nós não venhamos desperdiçar mais este dia, mais esta oportunidade. Que nós sempre falamos, meu Pai, o amanhã não nos pertence. Nós temos o agora, o hoje. Amanhã não sabemos se estaremos vivos, o que acontecerá. Nós temos o agora, Pai. Para estarmos firmes, para estarmos preparados. Porque o Senhor, na Sua Palavra, diz que o Senhor voltará como um abrir e fechar de olhos. Não vai dar tempo de pensar e de fazer nada. Nós temos que estar preparados. Nós não podemos estar como as virgens loucas. As imprudentes. Que não estavam preparadas para a chegada do noivo, Senhor. Nós temos que ter o nosso azeite. Azeite extra. Nós temos que estar preparados. Nossa mente, nosso corpo, nosso espírito. Nós precisamos estar preparados para te receber, Senhor querido. Nos ajuda. Se fizemos algo, temos entristecido o teu Espírito Santo. Tenha misericórdia de nós, Pai. Tenha misericórdia de nós. Eu te peço. Deus, perdoa e nos ajuda a mudar. Nos ajuda, Senhor, a reconhecer. Nos ajuda a tirar a cegueira, as vendas dos olhos. Nos ajuda a tirar as escamas, meu Pai. O véu que turva a nossa visão. Nos ajuda, Deus. Nos ajuda porque sem a Sua misericórdia, nós já fracassamos. E eu peço que o Senhor venha abençoar este dia. Abençoar cada um que passar por este altar, meu Deus. Cada um que passar pelas igrejas. Cada um que passar pela transmissão. Que o Senhor possa tocar essa alma, Pai. Para que ela não venha mais ser como antes. Para que ela não venha aceitar a mesma mente, a mesma forma de viver. O mesmo tipo de fé. A mesma coisa, Senhor. Não. Coisas novas. Um altar restaurado. Uma vida diferente. Uma fé diferente. Um comportamento diferente. É isso que eu te peço, Pai. E eu te agradeço. Te agradeço pela vida. Te agradeço pela oportunidade. Te agradeço pelas pessoas. Te agradeço, Senhor, por tudo que o Senhor faz por nós. Porque nós sabemos. Que se não for, não fosse a sua bênção, a sua misericórdia sobre todos nós, Pai. Alguns estariam presos, outros drogados. Outros na prostituição. Outros numa cama. Outros mortos no inferno. Cada um, Senhor, teriam uma vida muito infeliz. Se não for a sua misericórdia. Então, eu te agradeço. Te agradeço por essa chance. Pelas oportunidades que o Senhor dá a cada um de nós. De poder acordar cedo. Muitas vezes com o nosso corpo até cansado. Mas, como nós temos falado, não frustrados. Porque nós sabemos que temos utilidade. Podemos sair daqui. Cada um vai para o seu trabalho. E poder produzir e ser útil. E poder plantar a boa semente. E poder fazer tudo aquilo que o Senhor colocou no nosso coração. Para sempre fazer o que é certo. Para fazer o bem. Para não deixar de fazer o bem. De fazer o bem em todo e qualquer momento. Em toda oportunidade que nós temos. Então, eu te agradeço, Senhor. Por essa chance. Eu peço, Senhor, que nos dê um dia poderoso. Abençoa os outros que farão os trabalhos. Os cultos. As congregações. As igrejas. Que todos nós possamos ter um dia glorioso, meu Pai. Em nome de Jesus. Com batalhas. Com desafios. Mas sempre com a certeza. Olhando para fora como Abraão estava. Olhando. Com a esperança. De que tudo vai acontecer. Porque o Senhor prometeu. Muito obrigado, Deus querido. Amém. Amém. E amém. Graças a Deus. Bom dia, pessoal. Pode se sentar, por gentileza. E... Hoje eu quero falar sobre uma situação. Que... É sempre o que trava as pessoas. Que é em relação ao medo. O medo... O medo... É uma... É algo abstrato. Nós... Somos muitas vezes dominados por coisas... Que não aconteceram. Muitas vezes o Senhor vem falando. Vem lançando suas palavras. E nós estamos recebendo... Um espírito de coragem. Porque é o que a palavra nos diz. Que nós não recebemos espírito... De covardia, de medo. Mas de poder, de amor, de equilíbrio. Nós temos um espírito poderoso. Mas muitos... Não usam esse poder. Porque... Entregam-se a emoções. Entregam-se a... Aparências. Uma situação que parece que não vai se resolver. Ela se entrega àquilo. E essas são as armas do mal. Para arruinar a sua vida. Para te deixar numa condição... Pequena, medíocre, triste, infeliz. Porque por medo... As pessoas não arriscam em novas coisas. Por medo... Uma pessoa não tem um filho. Por medo... Uma pessoa não se casa. Por medo... Uma pessoa não assume uma... Uma posição de liderança. No seu trabalho. Por medo... A pessoa não começa um novo negócio. Porque... Ela não acredita. Ela acha que não vai funcionar. Não vai dar certo. Por medo... Ela não começa... Um trabalho social. Ela não adquire... Não pega como para si uma responsabilidade. Porque ela tem medo de falhar. Ela tem medo de não estar preparada. Ela tem medo de fazer um trabalho mal feito. Por medo... A pessoa não faz... Não se expõe publicamente. Porque ela não quer ser julgada. Ela não quer desapontar. Ela quer ser aceita. Ela precisa de segurança. Mas... A palavra o tempo todo nos diz... Que... Nós temos poder. Nós temos capacidade. Nós temos graça. Nós temos favor do Senhor. Mas muitas vezes nós estamos... Desprezando... Tudo que foi dito. Como se não fosse verdade. Porque essa é a realidade. Nós fazemos o que nós acreditamos. Então se nós não fazemos... É porque nós não cremos. Então eu posso até receber a palavra. Não porque eu não recebi espírito de covardia. Mas eu recebi espírito de poder. De amor. De equilíbrio. Mas eu continuo odiando as pessoas. Eu continuo instável. Desequilibrado. Eu continuo fraco. Por quê? Porque eu não creio na palavra. Então se eu não creio... Eu não faço. Então nós vemos... Muitos perdendo tempo... Vida... Grandes oportunidades... Pelo medo. Não arriscam. Estão passivos. E essa passividade... Essa omissão... Ela vai gerar... Infelicidade. Ela vai gerar frustração. Porque muitas vezes o senhor está falando... Vai... Confia... Acredita... Quantos... Quantos... Quantos encerramentos de jejum... Que nós recebemos testemunhos... De pessoas que estavam lá esperando... Precisavam de uma confirmação... Será que eu vou? Será que eu não vou? E recebeu? Tanto às vezes pelo sim... Como pelo não? Às vezes a pessoa estava com temor... De desagradar... Porque já tinha apalavrado... Aí recebeu a palavra... Não... Não é para você... Não faça isso... Não faça essa sociedade... Não vai por esse caminho... Outro sim... Vai... Deus é com você... Agarra sua oportunidade... Arrisca... E a pessoa pegou... Sim... É para mim... É para mim... Mas muitas não se fiam na palavra... Muitos não são conduzidos pela palavra... Mas pelo medo... E o medo trava... O medo ata a sua vida... Ata os seus braços... E você não consegue sair do lugar... Você fica paralisado... O medo paralisa... Uma pessoa que fica com medo... Ela não sai do lugar... Literalmente... Ela não tem força... Ela não sabe... Eu vou... Não vou... Ela trava... Ela entra em choque... Então nós vemos aqui... Por exemplo... Em Jó 25... 3, 25... Olha só... Exatamente aquilo... Que eu mais temia... Desabou sobre a minha cabeça... E o que eu mais me dá... E o que mais me dava medo... Veio me assombrar... Não tenho paz... Nem tranquilidade... Nem consigo descansar... Vivo em desassossego... Nós vemos Jó... O Senhor chama ele... Justo... De íntegro... Ele era um homem... Que cuidava da sua família... Ele era um homem... Que... Sacrificava... Pelos filhos... Mas olha só... Ele não vive em paz... Uma pessoa que não vive em paz... Sempre espera... O pior... Essa é a realidade... Não... Mas Jó era justo... Era íntegro... Ele... Ele era o homem mais rico do oriente... Pois então... E não vive em paz... Tanto que eu imagino... Que tudo que aconteceu com Jó... Foi literalmente... Para que Jó fosse salvo... Porque Jó era um homem bom... Era um homem íntegro... Mas eu imagino... Uma... 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 Constatação minha... Que... Jó podia estar naquela condição... Do... Do... Do dirigente da igreja de Éfeso... Ó... Você... Tem guardado a palavra... Você não tem tolerado nada de errado... Mas eu tenho contra você... Que você perdeu o primeiro amor... Então você está lá... Você está evangelizando... Você está lá corrigindo os obreiros... Você está lá dando atenção às almas... Você está lá aparentemente... Fazendo tudo certinho... Você tem uma sinceridade... Com as coisas do Senhor... Eu acredito que era a mesma coisa de Jó... Ele tinha uma sinceridade... Ele não era um cara hipócrita... Um cara... Que vivia de casca... De aparência... Que nos bastidores era outro homem... Não... Eu acho que ele era a mesma pessoa... Mas tem um contra você... Que você perdeu o seu primeiro amor... Então o principal... O principal... O relacionamento com o Senhor... Então nós vemos aqui... O Jó... Ele sacrificava pelos filhos... Então ele tinha um zelo... Pelos filhos... Quem sabe... Às vezes... No íntimo... Meus filhos pecaram... Então nós vamos lá... E vamos... Vamos fazer... Um momento aí... De... 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 Sacrifício... Mas veja... Que não eram os filhos que se santificavam... Ele sacrificava pelos filhos... Mas ele nunca estava em paz... Por quê? Será que no final das contas... Ele... Ele temia... Que os filhos se perdessem... Provavelmente... Mas por que então... Ao invés dele sacrificar pelos filhos... Ele não ensinava os filhos a se santificarem... Porque o Senhor tem prazer... Na obediência... Mais na obediência do que no sacrifício... Ele quer o sacrifício... Sacrifício é importante... Mas a obediência é ainda mais importante... Então talvez... Ele... Por um medo... Alguma coisa... Ele não tinha paz... E se meus filhos fizessem assim... E se meus filhos não se converterem... E se meus filhos pecarem... Será que você está fazendo um bom trabalho? Será que você... Não está sendo omisso? Será que Jó... Não estava sendo omisso... Em alguns detalhes? Detalhes que fazem a diferença? Será que Jó... Estava... Tentando... É... Controlar tudo... Mas não estava... Colocando... A instrução certa... Às vezes estava vendo um filho... Que fez alguma coisa... Rapaz... Não faça isso... Não pode... Deus não se agrada... Você não pode agir assim... Isso não é uma atitude de homem... Não sei... Mas o que eu sei... Eu sei... É que ele... Não tinha paz... Nem tranquilidade... Não conseguia descansar... Vivia em desassossego... Ele vivia... Tenso... Perturbado... Vivo... Vivo em desassossego... Olha só... Ele não diz... Eu estou em desassossego... Eu estou... Eu não estou... Ele vivia daquele jeito... É como se todos os dias você esperasse... O pior vai acontecer... Algo ruim vai acontecer... Exatamente aquilo que eu temia... Desabou sobre a minha cabeça... O que ele temia então... Se exatamente aquilo que... Ele temia... Desabou sobre a cabeça dele... O que mais me dava medo... Veio me assombrar... Será que ele tinha medo de perder tudo? Será que ele tinha medo de perder os filhos? Será que ele tinha medo... De perder a saúde? Porque ele disse... Exatamente aquilo que eu mais temia... Desabou sobre a minha cabeça... Será que ele... Tinha medo... Ele é o homem mais rico do oriente... Será que ele tinha medo... De perder... O dinheiro dele... A família dele... Será? Pois então... Exatamente aquilo que eu mais temia... Desabou sobre a minha cabeça... Ele temia... E ele perdeu... Então se ele perdeu... Será que é isso que ele temia? Pelo que ele está dizendo... Sim... O que que você teme? Será que... Ao invés de você temer a Deus... Você tem medo de perder a sua empresa... De perder o seu casamento... De perder... O que mais? Sendo que você deveria temer... Sair da presença de Deus... Nós vemos Davi... Com essa... Com essa atitude... Não afasta de mim... Não afasta de mim... O teu espírito... Nós vemos ele... Nós não vemos ele... Falando assim... Não afasta de mim... O trono... Não afasta de mim... Meus filhos... Não afasta de mim... A sua presença... Esse era o temor de Davi... Não afasta de mim... A sua presença... Não me expulses da tua presença... Nem tires de mim... O teu santo espírito... Olha que coisa... Então nós temos que analisar isso... Pelo medo... Nós deixamos de tomar as atitudes certas... Às vezes ele não queria desagradar esses filhos... Não sei... Não sei... Eu sei que ele sacrificava pelos filhos... Ele era diligente em um ponto... Mas o Senhor tem prazer no que pessoal? O que eu acabei de falar? Na obediência... Será que ele ensinava esses filhos a obedecerem de verdade? Será que ele... Ele... Além de ser um cara honesto... Ele era um cara... Diligente na vida espiritual? Ou ele só mandava? Vamos pessoal... Vamos lá... Vamos... Fazer um sacrifício... Quem sabe vocês... Lá no íntimo... Lá no interior... Vocês não pecaram contra Deus... Vamos lá... E já ia lá e sacrificava... Mas será que ele corrigia? Ele conversava? Ele dava a orientação correta? Porque o que ele temia... Aconteceu... Então o que você teme... Vai te acontecer... Porque você está com medo... De uma situação... Você não está agindo... Numa situação... Ao invés de você temer a Deus... Quando eu temo a Deus... Eu vou buscar agradar a Deus... Porque eu não quero... Entristecer o Espírito Santo... Então... Se eu temo a Deus... O meu foco está em agradar a Deus... Mas se eu temo perder outras coisas... Eu me distraio... Do principal... Então é isso que nós precisamos nos atentar... Às vezes nós estamos perdendo... Com tantas situações... Já que eu vou... Eu vou perder minha casa... Eu vou perder meu trabalho... Eu vou perder meu casamento... Eu vou perder meu filho... Por que você não se preocupa em perder Deus? Não me expulse da sua presença... Nem tire de mim o teu Santo Espírito... É isso que nós precisamos entender... O que eu temia... Me aconteceu... Mas ele não temia perder o Senhor... Perder o Espírito Santo... Ele temia perder outras coisas... E isso foi o que aconteceu... Então nós vemos... E no final do livro... Nós vemos aqui... No 42... Antes eu só te conhecia... De ouvir falar... Agora... Eu te vi com os meus próprios olhos... No 3... Ele fala... Que o que eu temia... Me desabou sobre a minha cabeça... Lá no final... Depois de todo o processo de Jó... Ele fala... Antes eu só te conhecia... De ouvir falar... Está entendendo? Olha só... Tenho contra você... Que você perdeu o seu primeiro amor... Ah... Então aqui ele era sincero... Sim... No 3... Era sincero... Ele queria acertar... Mas ele era um religioso também... Será que nós não estamos nessa condição também? Às vezes até ajudamos pessoas... Às vezes até... Fazemos trabalhos... Até falamos de Deus... Para os outros... Mas só conhecemos de ouvir falar... Isso é algo que cada um tem que analisar... Porque às vezes você não é o... O corrupto... O desonesto... O religioso de casca... Às vezes você é como o cara de Éfeso... O pastor lá da igreja de Éfeso... Estava aparentemente tudo certinho... Não deixava as coisas passar... Estava atrás para corrigir... O que tinha que corrigir... Mas perdeu o principal... Que era ele com Deus... Era ele... A vida dele com Deus... Ele podia estar... Salvando muitas pessoas... Como Paulo fala... Depois de ter pregado a muitos... Eu não seja... Reprovado... Desqualificado... Paulo podia salvar centenas... Milhares de pessoas... Mas ele fala... Que se ele não tomasse cuidado... Ele mesmo poderia ir para o inferno... Depois de levar tantos a irem para o céu... Olha que coisa... Depois de ele ter pregado tanto... Viajado... Antes subjugo o meu corpo... E o reduz a submissão... Para que depois... De pregar a outros... Eu mesmo não venha a ficar reprovado... Olha só... Ele podia ter salvo... Salvo milhares de pessoas... Feito centenas de discípulos... Aberto... Dezenas de igrejas... E ele mesmo ir para o inferno... Porque ele tinha um propósito... Ele cumpriu com o propósito... Vou levar a palavra do Senhor... Vou levar as boas novas do Senhor... As boas novas do Evangelho... E no final ele se distrair... E perder tudo... Todas as suas obras... Que ele fez... As recompensas... As pedras da coroa... Que ele um dia colocou... Serem queimadas... Olha a seriedade disso... E nós precisamos nos atentar... Porque muitos podem estar nessa condição... Antes eu só te conhecia... De ouvir falar... Muitos podem estar hoje... Na condição de só ouvir falar... Mas não tem consciência ainda... E é isso que nós precisamos abrir a mente... Como é o seu relacionamento com o Senhor de verdade? Será que você prioriza mesmo com o deveria? Vira e mexe nós ouvimos pessoas reclamando... Ah, meu casamento está difícil... Puxa, minha vida financeira está difícil... Ela fala de outras áreas... Mas quando a gente vai perguntar... E tirar as informações... É, eu estou meio instável... Ah, tem dia que eu não tenho vontade de ver na igreja... Ah, eu não oro como eu deveria... Ah, eu às vezes só dou um minuto para o Senhor... No final do meu dia... Quando eu estou bem cansado... Então a gente vai entendendo... O que eu temia... Desabou sobre a minha cabeça... Você vai perder seu casamento, sim... Você vai perder a sua vida financeira, sim... Porque o que você teme... Vai te acontecer... Porque você não está temendo o principal... Que é obedecer o Senhor... Que é temer de verdade o Senhor... Não, mas eu não maltrato ninguém... Eu não prejudico ninguém... Eu não roubo... Eu não mato... Eu não fumo... Mas tenho contra você... Que você perdeu o seu primeiro amor... Você... Antes de conhecer... De ouvir falar... Agora eu te vi com os meus próprios olhos... Às vezes alguns ainda estão cegos... Ainda alguns... Não conhecem o Senhor... Ainda muitos estão distantes... Estão rasos ainda... Estão ainda religiosos... Estão ainda apegados em coisinhas... Não estão profundos no Senhor... E esse medo... Vai arruinar... A sua vida... Esse medo... De perder outras coisas... Mas de não... Se relacionar com o Senhor... Você vai perder todas as outras coisas... Porque a palavra tem... Tem esse lado... E tem o outro... Busque em primeiro lugar... O reino de Deus... E a sua justiça... E as demais coisas... Serão acrescentadas... Muitos estão buscando... Por todas as demais coisas... E se esquecendo... De buscar o reino dos céus... E a sua justiça... Por isso... Porque eu tenho medo... De perder uma coisa... Tenho medo de perder outra coisa... Mas não tenho medo... De desagradar Deus... Então logo... Vai perder... Porque aqui... Olha em 1 João 4,18... No amor... Não há medo... Ao contrário... O perfeito amor... Expulsa o medo... Porque o medo... Supõe castigo... Aquele que tem medo... Não está... Aperfeiçoado... No amor... No amor... Não há medo... A palavra diz... Que quem é amor... Que quem é amor... Pessoal... Hã? Deus... Deus... Deus é amor... Então se... Eu tenho medo... Eu não estou muito bem com Deus... A minha fé não está firme na rocha... Aquele que tem medo... Não está aperfeiçoado no amor... Se Deus é amor... Quem tem medo... Quem tem medo não está aperfeiçoado em Deus... Na fé... Em Jesus... Na palavra... Então presta atenção... Aquilo que você tem medo... É o que vai te acontecer... Mas nós vemos... O perfeito amor expulsa o medo... Lança fora todo o medo... Porque o medo supõe castigo... Quando você faz alguma coisa errada... Quando uma criança... Quando você toma uma atitude que você sabe que não deveria... Você fica tenso... Vai vir um castigo... Alguém vai saber... Vão me corrigir... O medo supõe castigo... Ou seja... O Jó aqui... Não tenho paz... Nem tranquilidade... Nem consigo descansar... Ou seja... O medo te consome... O medo te constrange... O medo te deixa tenso... O medo não te deixa... Confortável... Porque vai que alguém descobre... Vai que alguém me pula... Vai que alguém me corrija... Ou seja... Eu... Tomei uma atitude... E eu não estou trabalhando para corrigir... Porque o medo... Supõe castigo... A pessoa fica com medo... Ah... Mas se eu falar... Vai acontecer algo comigo... Mas vai... Porque você está com medo de consequências... Não com medo do Senhor... Presta atenção... Quando você esconde algo... Quando você não revela algo... Você está com medo de consequências humanas... Você está... Se agarrando... Ao que eu temia... Me aconteceu... Eu não tenho tranquilidade... Então você... Quando você abre... Eu tenho uma oportunidade de confessar... De abrir seu coração... De... De acertar coisas que estão erradas... De revelar coisas que estão em oculto... E você não aproveita... A oportunidade... Porque você está com medo... De homens... Você está com medo da consequência... De homens... E o que você teme... Vai acontecer... Deus vai revelar... Deus vai revelar... E o que você teme... Vai acontecer... Vai ser corrigido... Vai ter as consequências... Por quê? Porque ao invés de você temer a Deus... Ir lá e confessar... Quem confessa os seus pecados... E o deixa em contra misericórdia... Se eu não quero confessar... Se eu não quero deixar... Eu não vou ter misericórdia... Mas aquele que mantém... Que esconde... Esse nunca prospera... Esse continua assim... O medo supõe castigo... Ele está tenso... Ele não ama o Senhor de verdade... Aquele que tem medo... Não está aperfeiçoado no amor... Então... Aquele que tem medo... Ele não está aperfeiçoado na fé... Porque ele não age... Com fé... Ele age... Com medo... Então nós temos que analisar... Tudo isso... O medo... De perder as coisas... Faz com que as pessoas... Tentem segurar... Na força do braço... É só nós lembrarmos... Do exemplo de Saul... Por exemplo... Que tentou... O medo de perder o trono... O medo de Davi... Ser um cara igual ele... Desonesto... Medroso... Covarde... Inseguro... Porque ele lidou com Davi... Como com ele... Como ele era... Então... Esse medo... Essa situação... Fez ele agir das formas mais malucas... Pegando o exército... Cansando o exército... E o povo lá olhando... Tanto que o exército não seguia Saul... Ele era obrigado... Mas ele não tinha convicção... Nós vemos Davi... O povo indo até ele... O povo buscando... Estar perto com Davi... Porque viu o exemplo... Viu coragem... Viu que tinha um espírito diferente... Mas Davi... Saúl... Eles... Era nítido... Era claro que o exército não respeitava ele... Porque o próprio Saúl não se dava o respeito... Então nós vemos as atitudes tão erradas dele... Nós vemos Rebeca... Com Jacó... O Isaac falou aqui... Que... Ó... Meu filho... Ô Isaú... Faz lá... Pega lá... Faz uma carne pra mim... Pega uma caça... Eu vou dar a bênção... Ela lá foi lá correndo... O Jacó... Seu pai já vai dar a bênção... Vamos fazer antes que ele dê pro seu irmão... Olha que coisa... Nunca mais viu o filho... Olha a bagunça que ela causou... Porque ela tentou segurar as coisas na força do braço... Quantos casamentos... Que... O casal... Mulher... Principalmente... Acaba fazendo concessões... Ah não... É pro meu casamento... Então aí... Permite coisas... Nós já ouvimos várias histórias... Assentando entrar coisas no casamento... Coisas imorais... Coisas que não cabem... Num leito que deve ser santo... Ah não... Pra... Pra dar uma melhorada... Né... No relacionamento... Nós ouvimos... A... Os depoimentos aqui... No trabalho da virgindade... Moças... Que cediam... Pela carência... Porque não... É uma prova de amor... Senão vai me deixar... E se sentir a culpada... E foi deixando... E foi permitindo... E o que aconteceu... O que eu temia... Me sobreveio... Perdeu... Perdeu... Ah não... Estou com medo de perder o rapaz... Estou com medo de perder o meu casamento... Perdeu... Olha que coisa... A palavra sempre se cumpre... Mas muitas vezes... Nós sempre temos essa... Essa... Essa tendência... Não... Não vai ser assim... Comigo não vai ser assim... Porque eu consigo... Eu posso... Eu vou fazer funcionar... Eu vou fazer dar certo... Na força do braço... E não vai... Nós vemos diversos... Exemplos assim... Não vai... Não vai funcionar... O pessoal vai permitindo... E vai tentando... E vai dando... Fazendo manobras... E aquela... Aflição... Aquela coisa... Não... Eu vou fazer dar certo... Aí vai para a vida financeira... E tenta dar um gato aqui... E faz um negócio ali... E faz uma manobra... E não funciona... Porque você... Não está temendo o Senhor... Você está temendo perder coisas... Como o Jó... Exatamente... Ele fala isso... Exatamente aquilo que eu mais temia... Desabou sobre a minha cabeça... Ele ficou pobre... Perdeu os filhos... Ficou doente... Ou seja... Ele temia perder a vida dele... A estrutura dele... E o Senhor permitiu... Tanto que o Senhor falou... Ah... O diabo lá... Falando... Ah... Ele ama o Senhor... Porque o Senhor deu tudo para ele... Mas... Ele passou no teste... Tanto que no final... Ele entende... Antes... Eu só te conhecia de ouvir falar... Agora eu te vi com os meus próprios olhos... Senhor... Olha que coisa forte... Antes ele era só um religioso... Agora... Ele conheceu o Senhor... Agora ele temia o Senhor de verdade... Nós vemos o que o medo faz... O Pedro teve... A ousadia... A fé... A iniciativa de fazer algo inédito... Ele viu o Senhor... Andando sobre as águas... Senhor... 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 Me manda aí até você... Vem... E ele começou a andar... Ele fez algo inédito... Algo incrível... Mas ele começou a afundar... Porque ele ficou com medo... Muitas vezes nós começamos... Coisas tão... Abençoadas... Na fé... Na coragem... Numa palavra que nós recebemos... Mas aí vem um vento... Vem uma negativa... Vem uma notícia... Opa... Começo a afundar... Porque eu começo a ceder... Eu começo a desacreditar... Eu começo... A parar... Eu começo... Começo bem... Mas aí eu começo a diminuir o meu passo... Até eu parar... Eu começo... A afundar... Será que nós não estamos agindo assim? As coisas estão desabando... As coisas estão acontecendo... Porque eu estou temendo mais perder algo... Do que perder a presença do Senhor... Nós aprendemos... Com a palavra... Que... Nós temos uma fé... E nós podemos... Conquistar coisas... Mas uma fé maior ainda é necessária... Para eu conseguir... Fala... Manter... Manter... Eu preciso de mais fé... Para manter... Do que para conquistar... Porque para conquistar... Nós vemos muitas pessoas conquistando... Mas manter... É que é o problema... Conseguir casar... A pessoa até consegue... Mas manter... É outra questão... Abrir uma empresa... A pessoa até consegue... Mas e manter... Aí é outra questão... Muitos... Estão fracassando... No manter... Não no conquistar... Muitos conquistam... Colocam força... Energia... Buscam direção de Deus... Deus abre portas... Deus favorece... Depois que entrar lá... Aí aquela bênção... Se torna o seu Deus... O seu ídolo... Nós vemos pessoas assim... Que estão... Brincando com a vida... De uma forma muito perigosa... Deus tem abençoado... Deus tem dado condições... De serem pessoas... Íntegras... Abençoadas... Abençoadoras... Generosas... Mas depois que Deus... Começa a abençoar... A pessoa começa... Ai... Começa a dar um sono... Uma canseira... Começa a dar uma preguicinha... Só para aquilo que é espiritual... Aí não tem tanta força... Não consegue botar tanta energia... Mas lá atrás... Nossa... A bispa já falou tantas vezes... De testemunhas assim... Pessoas que quando... Estavam numa situação difícil... Viam de... Viam a pé... Viam dia de chuva... Viam assim... Chegava molhado... Na igreja... Vinha a pé... Não sei... Não tinha... Não tinha dificuldade... Porque queria vencer... Queria vencer... Queria uma vida diferente... Eu quero sair dessa situação... E Deus tirava... Porque ela estava agindo com a fé certa... Ela estava tendo as obras certas... Aí... Abriu empresa... Começou a ganhar dinheiro... Mudou de casa... Foi para um lugar melhor... Começou a ser abençoado... E depois... Ai... Deixa aqui... Vamos ficar aqui pela internet mesmo... Não... Aí liga... Fulano... Como é que você está? Não estou te vendo... Nossa... Fulano... Eu estou tão abençoado... Estou com tanto trabalho... Tanta coisa... Que não dá mais... Lembra da parábola do banquete... Oh... Chame a todos para o banquete... Ah... Muito obrigado... Mas é que eu casei... Eu vou para as núpcias... Desculpsias... Ah... Nossa... Muito obrigado... Mas eu tenho que ir lá ver... A minha terra... A minha junta de bois... Ah... Cada um apresenta as suas desculpas... Está abençoado... Está todo mundo bem... Aí não vai... Para o banquete... Não vai... Para o chamado do Senhor... Não vai para as festas do rei... Aí outras coisas começam a ficar muito importantes... Oh... Me desculpa... Viu... Muito obrigado... Mas eu estou sem tempo... Oh... Eu até fazia isso... Mas... É que agora... Deus está me abençoando tanto... Olha aí... A semente lançada... Na terra... Com espinhos... Ela até nasce... Mas os espinhos vão sufocando... Os prazeres... As preocupações... Ah... Não... Porque agora... Eu quero viajar... Agora eu preciso fazer isso... Eu preciso comprar aquilo... Eu preciso cuidar daquilo... Pelo outro... Ixi... Mas você esqueceu do principal... Você esqueceu daquilo que te fez chegar aí... Pois é... Então... Né... Deus entende... Ok... Ok... Tudo o que eu temo... Vai acontecer... Então deixa eu correr atrás... Porque eu não posso perder isso... Se esquecendo do Senhor... Temendo mais perder coisas... Do que temer a... Perder a presença do Senhor na sua vida... Perder a bênção do Senhor sobre você... Ah não... Depois a gente vê... Eu assisto... Eu vejo aqui pela internet... E tal... Não... Trinta quilômetros... Dentro de São Paulo... Para chegar aqui... Tem gente que anda mais... Anda sessenta... Vem de outras cidades aqui perto... Tem gente que mora... Nas redondezas... Mas assiste... Tem gente... Acredite... Tem gente que mora... Na Moca... Mas onde fica... Rua Taquari... Nove, nove, cinco... Aonde? Na Moca... Mas não dá tempo... Não consegue... Mas aquele que consegue andar trinta... Só para vir... Esse... Para ele é mais fácil... Aquele que anda sessenta... Só para vir... Só para vir... Tem um retorno ainda... Para ele é mais fácil... Então assim... Vai... Do... Da dedicação da pessoa... Às vezes a pessoa tem uma atitude... Mais como a de Jó... Do que a de Davi... Não expulse de mim... Da tua presença... Não me tire... O teu Santo Espírito... Ou seja... Eu quero o Senhor... Meu Pai... Pelo amor do Senhor... Pelo amor de Deus... Não me tira da sua presença... Não me expulse da sua presença... Eu não quero perder isso... Mas muitos estão assim... Só que eu conheço... De ouvir falar... Conheço um Deus que cura... Conheço um Deus que salva... Eu ouvi falar... Que esse Deus... Abençoa as pessoas... Porque... O Senhor me prometeu... Uma vida plena... Uma vida abundante... E todas as palavras de vitória... Ficam na ponta da língua... Mas na hora de se relacionar com o Senhor... Aí está o ponto... Aí a pessoa não coloca... Força... No amor não há medo... Ao contrário... O perfeito amor... Expulsa o medo... Então eu continuo bem... Eu continuo buscando o Senhor... Eu continuo com a minha integridade... Eu continuo tendo... Firmeza... Porque eu sei que enquanto eu estou aqui... O Senhor está cuidando... O Senhor está cuidando da minha família... O Senhor está cuidando da minha saúde... O Senhor está cuidando dos meus clientes... Dos meus negócios... Então eu não preciso ficar desesperado... Porque eu sei que o Senhor está cuidando... Ah não... Porque eu preciso atender aquele cliente... Na hora do culto... Porque senão ele vai em outro... Ok... Ok... Prioriza então... Prioriza então... Não porque... Eu vou receber um parente... Uma coisa... E tem que ser agora... Ok... Não dá para vir no culto no domingo... Por conta disso... Por conta daquilo... Porque a criança não quer acordar... Você sabe... Ok... Tudo bem... É o que a bispa fala... Se às vezes você está ocupado com tantas bênçãos... Você está ganhando muito dinheiro... Você está com muitos clientes... Então... Não... Vou ter que tirar os seus clientes... Vou ter que tirar o seu dinheiro... Vou ter que tirar as suas bênçãos... Para você voltar a ter tempo... Olha... A bispa não contou esses dias... Que foi... Ela fala desse jeito engraçado... Ela fala assim... Que a pessoa estava ganhando muito bem... Ela estava ganhando dez vezes... O que ela chegou ganhando... Dez vezes... Ou seja... O que ela ganhava... Que é aquela oração que nós fazemos... Que o que você ganha... Torne-se o seu dízimo... Então essa pessoa estava ganhando dez vezes mais... Então ela estava achando que ela estava... Pagando muito dízimo... Olha a estupidez... É igual aquela famosa história que ela conta... Que a pessoa fala... Ela não tinha nenhuma caminhonete... Mas ela estava orando... Para que Deus a abençoasse... E que se ela ganhasse as duas caminhonetes... Caminhonete naquele sorteio... Uma seria para a igreja... Mas ela não tinha nenhuma... Aí a mulher sábia... Claro... A tola... Fala assim... Não... Como assim vai dar para a igreja... Mas não tinha nenhuma... E ela estava reclamando de ofertar uma para a igreja... Não teve nenhuma das duas... Então... Beleza... Não precisou dar nada para a igreja... Mas também não recebeu nada... Aí ela falou... Aí essa pessoa falou... Não... É porque eu estou achando que eu estou pagando muito dízimo... Aí você falou... Não tem problema... Vamos orar... Para que Deus... Te volte... Para aquele estado inicial... Vamos orar... Para Deus tirar todas essas bênçãos... Da sua vida... Para que você então... Pague um dízimo bem pequenininho... Porque se você paga um dízimo bem pequenininho... Quer dizer que você está ganhando bem menos... Então assim... Se o problema... Se Deus não pode te abençoar... Que você já fica... Vira o escravo que vira rei... É aquele que a mente não saiu daquela situação ainda... Porque... Algum religioso pode falar... Não... Porque... Como... Escravo que vira rei... Então quer dizer que Deus não quer... Não quer que... Que eu cresça... Que eu desenvolva... Não... Não abençoado... Não fala besteira... É a mente que não saiu daquele lugar... É igual quando a gente vê que o fulano ganha... Na mega cena... Ganha nesses reality shows aí... A maioria... Depois de um tempo... Ele está pior do que quando começou... Porque ele... Ele é o escravo que vira rei... Ele... Ele quer comprar tudo... Ele quer fazer tudo... Ele quer... Se mostrar para todo mundo... Aí acaba tudo... Porque não tem inteligência... O rei... O rei... Ele tem uma inteligência para aquilo... Ele... Ele... Ele não teve... A escassez... Ele não passou necessidade... Então... Ele não tem essa necessidade... Não precisa comprar... Precisa comprar... Não... Ele faz o que ele precisa fazer... O rico... Às vezes a pessoa fala... Não... Porque... Precisa disso... Precisa daquilo... O rico não perde dinheiro... O novo rico... O escravo que vira rei... Ele perde dinheiro... Ele vai lá e compra um carro... Ele não gosta... Ele vai lá e troca... Para o outro... Ele faz... Ele arrisca... Num projeto sem ter o dinheiro ainda... Mas ele está contando com o negócio... Ou seja... Ele faz coisa bagunçada... Mas o cara que tem uma mente de riqueza... Ele pode não ser... Ainda milionário... Mas a mente dele é de milionário... Ele faz negócios inteligentes... Ele busca discernimento... Ele busca estudar... Ele busca fazer as coisas com sabedoria... E é isso que nós precisamos entender... Ah... O escravo que vira rei... Não quer que cresça... Quer que cresça... Quer que você tenha uma vida plena... O Senhor fez a terra para os filhos dos homens... Então tudo que tem nessa terra... Não é para o ímpio desfrutar não... Nos seus prazeres... Egoístas... Na corrupção... Na prostituição... Gastando em tudo que é errado... Não é para que os filhos... Os filhos do Senhor... Assumam a sua posição... E façam o que tem que ser feito... Então... Nós... Precisamos ter esse entendimento... É mais fácil... Conquistar... Do que manter... Porque a mente... Para conquistar... Ela precisa já estar em um outro nível... Eu preciso já estar... Eu preciso estar condicionado... A um estilo de vida diferente... Então nós vemos aqui... O Jó... Ele... Ele... Deus o abençoa com muitas coisas... Mas ele tinha medos ainda... Ele tinha temores ainda... Ele não lidava... Com os filhos... Ele sacrificava pelos filhos... O Eucana... Sacrificava pela Ana... A mãe de Samuel... O Eucana... Tinha uma boa atitude... Ele sacrificava pela Ana... Mas enquanto Ana... Não se posicionou... A vida dela... Verdadeiramente... Não mudou... Ele podia até... Igual... Nós oramos pelas pessoas... Nós ajudamos as pessoas... Mas eu não posso... Querer mais do que você... Você não pode querer mais do que eu... Deus não pode querer... Te abençoar mais do que você... Quer ser abençoado... Então... O Eucana ia lá... Ô Ana... Eu não sou melhor... Do que vários filhos... Não... Não vou comer... Não vou beber... Não vou... Eu vou chorar... Eu vou me isolar... Não quero falar com ninguém... Ana após ano... Aquele... Aquela mente viciada... Ana após ano... Ana fazendo da mesma maneira... Mente viciada... Condicionada... Ação... Reação... Não processa... Tem a mesma atitude... E espera um resultado diferente... Essa é a estupidez... Essa é a estupidez do ser humano... Faz a mesma coisa... Esperando um resultado diferente... Ana após ano... Ana ia lá... Fazia o sacrifício... Acompanhava o Eucana... A penina provocava... E assim voltava... Triste... Não comia... Chorava... Aquela coisa... Chata... Difícil... Todo ano... O Eucana já devia ficar traumatizado... Meu Deus do céu... A hora que essa... A volta dessa viagem... Não vai ser legal... Aí ele ia lá... Ajudava... Não Ana... Vamos lá... Aí o Ana... Não... Não quero... Porque eu sou... A pior... A menor... A mais envergonhada... A mais infeliz... No universo... Enquanto ela continuou assim... Nada mudou... Até que um dia... Como diz a palavra... Ana se levantou... Não é que ela levantou da cama... Ana despertou... Puxa vida... Chega dessa miséria... Chega dessa miséria emocional... Chega de ser coitadinha... Chega de ser vitimista... Chega de ficar lambendo ferida... Ana se levantou... Ana acordou... Despertou... A mente foi para um outro nível... Despertou... Puxa vida... O que eu estou fazendo com a minha vida? Eu preciso mudar... Se eu não mudar a semente... Eu não vou ter uma colheita diferente... Se eu não mudar as minhas atitudes... Eu não vou ter um resultado diferente... Então ela se posicionou... Ela se levantou... E aí sim... Essa vitória aconteceu... Ela recebeu uma vitória... Porque vocês são salvos pela graça... Por meio da fé... Tem gente que só fica nessa parte... Não, porque a graça já nos salvou... A graça já nos salvou... Então pela graça nós já estamos salvos... Ou seja... Muitos colocam a graça rebaixando... A exigência... Mas nós aprendemos... Com a palavra que a graça aumenta... A nossa exigência... De santidade... Então vocês são salvos pela graça... Pela graça... Só que de graça... Não... Fala... Por meio da fé... Da fé... Isso não vem de vocês... É uma dádiva de Deus... É um presente de Deus... Isso não é porque nós merecemos... É um presente de Deus... Mas não é de graça... Nós recebemos a graça... Por meio da fé... Da fé... Não é de graça... De graça... Não é... É por meio da fé... Que nós recebemos a graça... E a fé sem obras... Ela é morta... Então se eu recebo a palavra... Eu tenho que praticar... Se eu ouço... A palavra... Eu não posso simplesmente sair e ignorar... Poder eu posso... Mas... Não espere algo diferente... Não espere... Porque se eu... Se eu falo para crer... Se eu recebo a palavra para acreditar... Para fazer... Para ter uma atitude diferente... Mas eu ignoro... Eu não vou ter essa graça... Eu não vou ter uma benção... Eu não vou sair do lugar... Porque... É por meio da fé... Mas os religiosos... Quem busca a porta larga... Só fica no primeiro pedacinho... Vocês são salvos pela graça... Então... O Senhor me salvou... O Senhor morreu... E agora está tudo certo... Não... É pela fé... É pela fé... Antes eu só te conhecia de ouvir falar... Agora eu te vi... Eu te vi com os meus próprios olhos... O Jó... Ele passou por tudo... Porque ele teve fé... Ele não cedeu... Em nenhum momento... Jó... Blasfemou... Jó... Tentou contra o Senhor... Em nenhum momento... Ele passou... Ele cresceu... Ele foi para o outro nível... Ele explodiu... Porque antes ele só ouvia falar... Agora os meus olhos te veem... Amaldiçoa Jó... Esse Deus e morre... O que que adianta... Você manter a sua integridade... Como falo maluco... Assim você fala... Recebi bem as coisas de Deus... Não saberei receber o mal... Deus só serve para mim... Quando está tudo bem... Quando eu sou o cara mais rico do oriente... Os filhos mais bonitos... As meninas mais bonitas... E tudo dando certo na minha vida... Aí Deus presta para mim... Não... Sou insensata... Sou tola... Não... Vou... Vai ter o dia difícil... E eu vou passar no teste... Nós crescemos... Nos testes... Nos desafios... Nos momentos de pressão... Nós ficamos mais... Mais fortes... Aqueles que não cedem... Ficam mais fortes... Nós vemos o homem que Davi se tornou... O homem que José se tornou... O homem que Abraão se tornou... Todos eles... Se tornaram melhores... Muito melhores... Porque eles passaram... Tiveram a pressão... Eles passaram pela prensa... Eles passaram pela prensa... Mas por meio da fé... Não por meio do vitimismo... Por meio do emocionalismo... Por meio dos medos... Chega de medo... Chega de medo... Tema o Senhor... Faça como nós... Vimos agora de Davi... Em vez de você ficar com medo... Exatamente aquilo que eu temia... Desabou sobre a minha cabeça... Não faça como o Davi... Não me expulses... Da sua presença... Não tira o teu santo espírito de mim... Esse tem que ser o seu temor... Esse tem que ser o seu medo... De desagradar a Deus... De conhecer... Apenas de ouvir falar... De não ter relacionamento... De fazer as coisas de qualquer jeito... Não... Porque no trabalho eu sou excelente... Mas na hora de buscar a Deus... Eu sou uma lástima... Uma preguiça... Uma desorganização... Uma indisciplina... Não tem tempo... Não tem qualidade... Não tem dedicação... Não vigia a mente... Não vigia o coração... Não vigia a boca... Está sempre fazendo o que o instinto... Não pensa... Não raciocina... Então vamos nos posicionar pessoal... Chega de medo... Mas chega de medo de pessoas... Chega de medo de homem... Chega de medo de diabo... Que coisa ridícula... Tema a Deus... Tema a Deus... Que Ele vai guardar... Que Ele vai te proteger... Que Ele vai te abrir portas... Que Ele vai abrir meios... Tema a Deus... Não fica com medo de... Se eu não fizer assim... Ou seja... Segura na força do braço... Lembra de Saúl... Quando você estiver querendo fazer as coisas na força do braço... Lembra de Saúl... O que que virou? Lembra... De Rebeca... O que que virou? Lembra desses... Que tentaram fazer tudo na força do braço... Lembra do Sansão... Ele tinha um bração... Ele fazia muita coisa com a força do braço... Mas... Nunca termina bem... Porque sem a benção de Deus... Você pode ser o Sansão... Sem a benção de Deus... Uma hora você vai fracassar... Ah não... Mas matou mil... Ok... Mas foi pego... Por uma mulherzinha... Deveia ter lá... Cinquenta, sessenta quilos... Matou mil... Mas se deixou... Levar... O emocional... Fraco... O emocional... É inseguro... Não temendo a Deus... Em cadeias emocionais... Cadeias... Que... Estavam lá... Dominando... Ele não estava preso... A nada daquilo... Ele tinha força... Ele tinha... Ele era livre... Ele não era casado... Com aquela mulher... Mas ele estava aprisionado... E ele não valorizou... O mais importante... Que foi Deus... Amém pessoal? Amém pessoal? Fique em pé... Por gentileza... Vamos falar com o Senhor... Neste momento... Coloca a mão no seu coração... E reflita sobre... Essa palavra... Será que você... Só conhece o Senhor... De ouvir falar? Será que ainda você... Tem muitos medos? Você não tem confiado... No Senhor de verdade? Está aqui... Você tem perdido... Oportunidades... De chegar na frente... De... De se acertar... Com pessoas... Se acertar com Deus... Mas você ainda continua mantendo... Aquilo que... Você sabe... Que não deveria ser mantido... Que é... Decisões nós tomamos hoje... Que decisão você toma hoje? De não perder mais esse dia... De não sair daqui... E continuar naquela loucura... Correndo... Para lá e para cá... Se esquecendo do principal... Se esquecendo de onde Deus te tirou... Para que você não volte lá... Se esquecendo das bênçãos... De tudo que Deus tem feito por você... E você de repente... Que não é de repente... Você perdeu tudo? Não tenho paz... Nem tranquilidade... Nem consigo descansar... Vivo em desassossego... Está sempre tenso... Aflito... Aflito... Por quê? Está sempre pensativo... Meu Deus... Será que é hoje? Será que vai acontecer isso? Será que vai dar certo aquilo? Nunca tive paz... O que mais me dava medo... Veio me assombrar... O que tem te assombrado? Você liberta disso... Tudo que você tem medo... Tem poder sobre você... Tudo que tem medo... Você tem medo... Vai te controlar... Você vai te travar... Você não vai ter coragem... Você não vai fazer... Você não vai avançar... Você não vai progredir... Você não vai arriscar... Você não vai falar... Você não vai confessar... Porque você está com medo... E o seu medo tem que ser do Senhor... O seu temor tem que ser... De desagradar o Senhor... Porque o medo... Guarda isso... O medo é criativo... O medo é irracional... Nós vimos aí... Nesse momento aí... Que nós estamos vivendo... As pessoas com medo de tudo... Agredindo os outros... Literalmente... Batendo nas pessoas... Malucas... Pelo medo... Pelo medo... Pelo medo... Porque eu não saía... De uma TV... Não estava acontecendo nada com ela... Mas ela já tinha certeza... Não, eu sou o próximo... Não, eu sou o próximo e... Está tudo acabado... Quanta coisa nós já passamos... Quanta coisa o ser humano já passou... Ele venceu... Ele está aqui... Mais gente do que nunca... Nesse mundo... Os problemas sempre vão existir... Os desafios sempre vão existir... A diferença está... Em como nós... Enfrentamos... Então enfrenta as coisas... Com seriedade... De cabeça erguida... Como homem mesmo... Como... Uma mulher corajosa... Como cristão verdadeiro... Não religioso... Que fala que Deus é tudo... Mas chega no teste... É uma criança... Tem medo... Não... O Senhor espera homens e mulheres... Poderosos... Corajosos... Vocês são salvos... Pela graça... Por meio da fé... A fé... Pela fé... É somente pela fé... Que nós recebemos... Essa graça... Esse poder... É pela fé... É uma dádiva... É um presente de Deus... Então pega... Pega essa palavra... E rompa... De uma vez por todas... Sem medo... Sem covardia... Sem medo do amanhã... Medo de falar com uma pessoa... Sem medo de enfrentar uma situação... Não... O medo te trava... Quanto mais você... Aceita o medo... Mais tempo você vai perder... E mais frustrado você vai ficar... É só nós lembrarmos de Davi... Golias estava lá 40 dias... E todos já estavam condicionados... Não tem como... Não tem jeito... Por quê? Porque teve o primeiro dia... O segundo, o terceiro... Ixi... E depois acabou... Já entrou... Já fez... Criou um bloqueio emocional... Uma barreira... Emocional... Ninguém vai matar esse cara... Ninguém vai vencer esse sujeito... A gente já perdeu... Acabou... Por que que Saúl ficou tão maluco? Porque era para ele ter feito... E ele não suportava... Um menino... Que nem estava no exército... Ou via a primeira vez... Ir lá e resolver aquela situação... Então se você tem o negócio... Nas suas mãos... Já resolve... Deixar para depois... Vai ficar pior... Vai ficar mais difícil... Não aceita isso... Não aceita isso... Não aceita... Que o medo... Te controle... Não aceite... Que o medo... Te trave... Não aceita isso... Guarda isso... O medo é abstrato... O medo é criativo... E se você dá aso a ele... E você dá... Atenção para aquilo... É aquilo que vai acontecer... Por que? Exatamente aquilo que eu mais temia... Desabou sobre a minha cabeça... Você está com medo disso? É isso que vai acontecer mesmo... Você vai atrair isso... Se você... Não age... Não reage... Não tem uma atitude correta... Você não age por meio da fé... É exatamente isso... Que vai cair sobre a sua cabeça... Meu Deus amado... Eu peço Senhor... Nos ajuda... Abre as mentes de cada um Senhor... Nos ajuda a romper... Nos ajuda a crescer... Nos ajuda... A ir para um outro nível Senhor... A não conhecer mais o Senhor... Apenas de ouvir falar Senhor... Nós não queremos estar... Numa igreja... Ouvindo palavras... Meu Deus... Até concordando... Falando... As bênçãos estão na minha cabeça... E tudo vai dar certo... E Deus é comigo... Mas na hora H... Na hora de agir... Não tem fé... Não tem a atitude que o Senhor espera... Não tem o comportamento... Nos ajuda Pai... Abre as mentes de cada um de nós... Abre as mentes meu Pai... Para que nós não estejamos cegos... Negligentes... Covardes... Não meu Pai... Que que tenhamos homens e mulheres... Vitoriosos... Poderosos... Que tenha um espírito corajoso... A valentia de Davi... Que o que ele mais temia... Não tire meu Pai... Não me expulse da sua presença... Não tira de mim o teu Santo Espírito... Esse tem que ser o nosso maior temor... Não se desagrade de nós Senhor... Nós não queremos... Te entristecer... Nós não queremos nos afastar do seu Espírito... Pai amado... Abençoa Pai... Abençoa cada um que aqui está... Abençoa meu Pai... Cada um que está ouvindo... Que não seja mais dominado pelo medo... Mas seja dominado pela fé... Pela palavra... Por uma vida... Poderosa... Por sonhos... Projetos... Por ter... Estrutura... Espiritual... Emocional... Para suportar o peso da bênção... Para que nós não venhamos a ser roubados... Pai... E na verdade... Nós não venhamos a entregar as nossas bênçãos... Porque o diabo... Ele lança setas... Porque o Senhor diz que nós recebemos o Espírito de poder... Mas Ele quer que nós acreditemos que nós temos o Espírito fraco... Medíocre... Covarde... Não meu Pai... Isso é mais uma das mentiras do diabo... Porque ele sabe... Que ele só tem poder na vida daquele... Que abre... Uma brecha... Que abre uma oportunidade para ele... Porque quando nós estamos firmes na palavra... Nós somos inabaláveis... Inabaláveis... Imparáveis... Imbatíveis... Porque nós nos parecemos com o nosso Deus... Se nós cremos no Senhor... Nós não temos... Não tem espaço para covardia... Não tem espaço para instabilidade... Não tem... Porque estamos cheios do Seu poder... Cheios da fé... Cheios da coragem... Então eu peço Senhor... Desperta cada um para que saiam daqui... Homens e mulheres... Abençoados... Firmes na rocha... Dominados pela fé... E nunca mais pelo medo Senhor... Porque o que nós tememos... Vai cair sobre a nossa cabeça... Eu peço Senhor... Derrama da atunção sobre cada um de nós... Que tenhamos aqui pessoas que tenham paz... Que vivem... Tranquilos... Não como o Jó fala... Desassossegado... Sem paz nenhuma... Sem descanso... Não Pai... Que nós viemos a descansar no Senhor... Descansar no Senhor... É o que eu te peço... E o que eu te agradeço Senhor... Por essa palavra abençoada... Que o Senhor nos envia... Neste dia... Nesta oportunidade... Deus querido... Muito obrigado Pai amado... Fala profundamente... No coração de cada um... Aquilo que eu não consegui... Meu Pai... Onde eu não cheguei... Que o Senhor... Atinja... Que essa pessoa saia daqui... Ruminando essa palavra... Reflexivo na palavra... Não se esqueça... Não pense... Já foi... Pronto... Vamos seguir... Amanhã tem mais... Hoje a noite tem mais... Não Senhor... Que cada dia... Cada semente que nós recebamos... Nós viemos a plantar... Na terra da nossa vida... O nosso coração... Nós viemos a plantar... Atitudes poderosas... Corajosas... Em nome de Jesus... É o que eu te peço... E te agradeço... Meu Deus... Mais uma vez... Porque... O Senhor nos ama... O Senhor nos corrige... O Senhor nos dá esperança... O Senhor nos derrama... Do Seu poder... Todos os dias... Da Sua graça... Todos os dias... Da Sua unção... Todos os dias... Mas muitas vezes... Nós jogamos fora... Tudo isso... Muito obrigado Pai... Nós te amamos... Nós precisamos do Senhor... Muito obrigado Deus querido... Amém... Amém... E amém... 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 Legenda Adriana Zanotto